A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Escariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava singido. Chegou a vez de Simão Pedro, Pedro disse, Senhor, tu não me lavas os pés? Jesus respondeu, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que fiz. No mundo inteiro hoje, em todas as igrejas, se repete esse gesto do lava-pés. Mas no mundo inteiro, a última afirmação do Evangelho também se repete. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu faço. O gesto simbólico do lava-pés, realizado na celebração da missa em todas as igrejas, nesta quinta-feira santa, se multiplica. Em tantas atitudes de atenção, serviço, disponibilidade, iniciativa, gestos de amor, visitas às pessoas, atenção com os doentes, cuidado com as crianças, acompanhamento dos que sofrem de várias formas. Multiplicam-se tantos exemplos pelo mundo inteiro, em todos os recantos da terra. Está presente a caridade, está presente o serviço. E quero dizer-lhe, nenhum gesto de amor, nenhum gesto de serviço, nenhum lava-pés realizado de milhares de formas por esse mundo de Deus afora, fica sem a presença de Jesus. Qualquer serviço que você presta, primeiro é feito a Ele, porque em outra parte do Evangelho, Ele disse, tudo o que vocês fizerem é o menor dos meus irmãos e a mim que estão fazendo. Mas Ele está junto, Ele ama junto com você, Ele serve junto com você, Ele acompanha, Ele valoriza, Ele estimula, Ele santifica cada gesto de amor com que você se aproxima de quem quer que seja. É assim que nós queremos viver a alegria desta quinta-feira santa, comprometendo-nos com esse gesto de amor de nosso Senhor, que chegou, é claro, ao ponto máximo quando Ele se entregou por nós no alto de sua cruz. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Obrigado.